Vamos lá, boa noite a todas as pessoas que se arriscaram com esse frio, essa garoa de São Paulo, né? Estamos aqui, vamos continuar com o nosso estudo sobre crimes contra a vida. Quais são mesmo? Vamos lá, me ajudem aí. Me ajudem aí. Professor, pega a preta, professor, por favor. Professor, o professor tem aqui. Isso aqui é branco. É branco? Não é. Não deu, não deu. Estamos tentando aqui. Vamos lá. 121, que mais? 121, homicídio. 122. Instigação, induzimento, auxílio ao suicídio e automutilação. 123. Infanticídio. 124 a 128. Abortamento, tá bem? São esses os crimes que nós vamos estudar. Crimes contra a vida. Aliás, a parte especial do Código Penal começa com o artigo 121, não é isso? Crimes contra a vida. É isso? Me digam uma coisa. Por que é que nós começamos o Código Penal com crimes contra a vida? É o bem mais valioso. É? É o bem mais valioso. O bem mais valioso? Você tem certeza disso? O bem mais valioso não seria o amor? Vocês já imaginaram uma vida sem amor? Como é que pode uma vida sem amor? O amor vale muito mais com a vida. Agora, por que o Código Penal não começa com o tipo assim, deixar de amar? O que você acha, Lígia? Hã? É. Poderia? Poderia de ficar essa conduta. É. Mas veja bem, por que que nós teríamos que ficar, deixar de amar, não é? Eu me lembro de um poema, que vocês devem conhecer, via Láctea, Olavo Braes Martins dos Guimarães Bilac, Olavo Bilac. Ora, direis, ouvir estrela, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abre a janela pálido de espanto. E conversamos a noite toda, enquanto a via Láctea, como um palho aberto, senti-la, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, três loucados amigos, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama, olha isso, só quem ama, pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. O que isso significa? Que as pessoas que não amam, Lígia, já estão condenadas por toda a eternidade a não ouvirem estrelas e a não entender estrelas. Portanto, tipificar o crime de falta de amor ou deixar de amar seria absolutamente desnecessário, inócuo. E o direito penal, também, na construção dos seus tipos, tem que observar esse princípio. Esse princípio, né? Se é inócua a criminalização, não há necessidade nenhuma dela. Então, fiquemos, deixemos de lado a falta de amor e vamos pensar nos crimes contra a vida. Partindo do pressuposto de que a vida é o bem mais importante. Depois, nós vamos estudar crimes patrimoniais e nós vamos ver como é que o Código Penal trata o crime patrimonial com morte, mas é crime patrimonial que a pena é maior do que o domicídio. Mas são os problemas que nós vamos deixar para depois. Por enquanto, nós vamos ficar com os crimes contra a vida. Mas quando é que começa a vida? Lívia, quando é que começa a vida? Na concepção. E a concepção é fecundação? Ou é na nidação? Os perumatozoides se encontram com o óvulo. É nesse momento que acontece o milagre da vida? Ou então ele precisa percorrer todo o seu percurso e inserir-se no óvulo. O óvulo aninhar-se no útero. A nidação ou a nidificação. É nesse momento que começa a vida? Espermatozoide tem vida, Roberto? Não? Vocês nunca viram no microscópio lá os espermatozoidinhos tudo andando assim, nadando? Tem vida ou não tem vida? O óvulo tem vida? Então, se o espermatozoide tem vida, pergunto eu. O onanismo é um crime contra a vida? O onanismo, você sabe o que é? Quiromania. 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 Quiro é mão. Quiromancia. Quiromania é mania com a mão. Quem tem mania de fazer com a mão. Entenderam? Preciso ser mais explícito. A masturbação masculina é um atentado à vida? É um genocídio, não é, Roberto? É um genocídio. Imagina, cada vez que há uma ejaculação, quantas vidinhas são desperdiçadas, jogadas fora, destruídas? Repita a pergunta. Tem vida no espermatozoide? Tem. Então, você pratica um genocídio, cada vez que praticam uma masturbação? Como não? E as vidinhas que você joga fora lá, tudo? Cada vez que a mulher menstrua, todo mês, vai um monte de vidinha? Vai a vidinha embora? Não é vida humana. Quem disse que não? E tem o que ali? É animal, cachorro, cavalo, papagaio? O que é aquilo? Que vida é? Olha, a gente fica discutindo muito isso, né? Quando é que começa a vida? Vocês já ouviram essa discussão? E eu estou aqui brincando com vocês, fazendo essa provocação. Quando é que começa a vida? E nós vamos passar a noite inteira aqui, o mês inteiro, o ano inteiro, milênios discutindo e não vamos chegar a uma conclusão. E eu lhes pergunto, para quê? Para que é que nós temos que definir quando é que começa a vida? Não precisamos. Felizmente, nós estamos aqui num curso estudando direito penal. Ufa! O nosso direito penal é muito limitadinho. Não nos interessa saber quando começa a vida. E sim, em que momentos o direito penal atua quando há algum ataque contra a vida. Tá bem? Então esse é o nosso problema. Nós não vamos ficar aqui discutindo quando é que começa a vida. Nós vamos discutir aqui em que momentos do processo vital um ataque à vida é criminalizado pelo direito penal. Puxa vida, olha que fácil. Então nós podemos fazer o seguinte. Leia para mim o tipo de abortamento. Veja para mim, por favor, o 124. Leia para mim o artigo 124. Leia o 125. Eu vou cair a morte sem o consentimento da gestante. 126. Eu vou cair a morte sem o consentimento da gestante. Sem o consentimento de quem? Da gestante. Sem o consentimento de quem? Gestante. Existe abortamento sem gestante? Não. Não? O 124 também é gestante. Tem gestante aí, não é? É a própria gestante praticando o crime e o autoaborto. Então vejam bem. O que há de comum nesses três tipos? Gestação. Então para haver abortamento tem que haver gestação. Então olha só. Não me interessa saber quando começa a vida. Mas sim quando começa a gestação. Olha como o nosso trabalho ficou facilitado. Então olha aqui. Sob esse prisma eu posso traçar um... Eu posso... Talvez seja a lousa, viu? Talvez seja a lousa. Eu posso traçar uma linha da vida. Quando começa? Sei lá. Nem vou me preocupar com isso. Mas eu sei que a partir do momento da gestação, há criminalização. O estado interfere quando alguém, durante a gestação, ataca a vida. Ah, então é importante eu saber quando começa a gestação. E quando é que começa a gestação? Quando é que eu digo a mulher está grávida? Você. Que dia que você ficou grávida? Quando ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ou seja, quando há um embrião. Quer dizer que vai no laboratório, você vai fazer uma inseminação artificial, junta-se o embrião com o óvulo. Está grávida! Ou precisa implantar? Precisa implantar. Ah, então não é no encontro. Precisa implantar. E mais do que implantar, ele precisa caminhar até o útero e ele precisa se alinhar. Não é isso? Aí sim você vai estar grávida. Antes disso você não está grávida. Portanto, o início da gestação é na nidação. O que me leva a concluir que o sistema penal começa a punir o ataque à vida a partir da nidação. Num primeiro momento, punindo essa conduta de ataque à vida durante a gestação, que chama de aborto. Ou melhor, abortamento. Na verdade, o abortamento é a conduta. O aborto é o produto do abortamento. Mas não tem problema. Vamos chamar de aborto? Porque todo mundo fala aborto e não vamos ficar aqui discutindo palavras. Carlos Dumont de Andrade que dizia, né? Lutar com as palavras, a luta mais vai. Tanto lutamos, mal rompe amanhã. Não vamos ficar aqui lutando com as palavras. Aborto. Durante a gestação. Que começa com a nidação. Olha só o segredo que eu vou lhes contar então. Tudo o que acontece antes da nidação, ainda que haja vida, ainda que se considere um ataque à vida, não faz parte do mundo penal. É por isso que a pílula do dia seguinte, a chamada pílula do dia seguinte, ou pílula de emergência, pílula de anticoncepção de emergência, que a mulher mantém uma relação, toma a pílula do dia seguinte e isso evita a nidação. Portanto, esse ataque não é abortivo, não é abortivo e não é criminoso. Por quê? Porque ainda que alguém diga, ah, mas há vida, ainda que... Por isso que a masturbação não é crime também. Porque ainda que vocês entendam que haja um ataque à vida, ainda que se conceba, isso não interessa para o direito penal. O direito penal só começa a se interessar pela vida a partir do momento da nidação. Aí o assunto é nosso. Antes não. Vocês podem discutir aqui filosoficamente, religiosamente, o que quiserem. Mas por direito penal, só a partir da nidação. Combinado? Bom, aí nós caminhamos com a nidação e daqui pra frente é homicídio. Qualquer ataque à vida daqui pra frente é homicídio. Mas existe também, e nós vamos ver, um momento interessante aqui, olha. Qual é a passagem entre a gestação e a vida extrauterina? Como é que se chama? Parto. Não é isso? Nós temos aqui o parto. O parto, tá bem? Quando começa o parto, quando começa o parto, e um pouquinho além do início do parto, Se o homicídio for praticado pela própria mãe, contra o próprio filho, numa situação especial, que nós vamos estudar daqui a pouco, nós vamos chamar isso de infanticídio. O estado puerperal, né? Você já adiantou, então eu vou dizer. Então, se durante o parto, ou logo após o parto, Durante o parto, ou logo após o parto, O homicídio é praticado pela mãe, contra o filho, Sob influência do estado puerperal, Esse homicídio transforma-se em infanticídio. Tá claro? Tudo bem? Perceberam, então, que nós estamos trabalhando, então, na linha da vida, nesse espaço. É aqui, então, que vai incidir o aborto, né? Do 124 ao 128. É aqui que vai incidir o 123. É aqui que vai incidir o 121. E também, nesse período, o 122. Tá claro pra vocês isso? Deu pra acompanhar o raciocínio? Vamos lá. Se isso tá claro, então... Bom, falta definir uma coisa. O homicídio matar alguém quando é... Nós vimos na aula anterior. Quando é que se consuma o homicídio? Quando a pessoa morre. Quando o quê? A pessoa morre. Lembra-se até que nós falávamos em duas formas de enxergar a questão, né? Ou, materialmente, acontece um cadáver. Um defunto. Um presunto. É morte. É o morto. É o morto. A materialização da morte. Então, o resultado jurídico do homicídio é a morte. O resultado material, o morto. Por isso que nós fazemos o exame de corpo de delito e examinamos o morto. O corpo do morto. É isso? Então, pra eu ter um homicídio, ou todos esses crimes consumados, eu preciso ter a morte. Ou morto. E quando é que a pessoa morre? Quando é que a pessoa morre? Não é importante saber isso? Se eu preciso saber que o homicídio se consuma com a morte, eu preciso saber quando é que a pessoa morre. Quando é que acontece a morte? Quando o cérebro para de funcionar. Quando o cérebro para de funcionar? Mas e se o coração continua funcionando? O que é isso? Depois que a pessoa morre, ela é enterrada. Você vai lá, abre o caixão. E constata que as unhas cresceram. O cabelo cresceu. Ah, enterrei o vovô vivo. Hã? Se eu enterro a pessoa, a unha continua crescendo, o cabelo continua crescendo, ela está viva. Morreu mesmo? Eu tiro os meus órgãos e entrego os órgãos para uma outra pessoa. Essa outra pessoa continua vivendo com os meus órgãos. Eu continuo vivo nela? Ou eu morri? Estamos com um problema para resolver. Eu me lembro quando eu era criança, nós íamos ao cinema para ver filmes de faroeste. Aí chegava numa cena lá, havia um duelo. O mocinho lá, sempre com o bandidão. Fazia um duelo. O mocinho sempre ganhava. Aí caía o bandidão lá e entrava correndo um sujeito todo eterno, né? Todo eterno, gravatinha, borboleta, com uma valise preta. Ele era o médico. Médico do faroeste. Ele corria e ele ia verificar se o bandidão tinha morrido ou não. Como é que ele verificava? Pulsação. O que ele tirava da valise para verificar a morte? Qual era o aparelho tecnológico daquela época que era extremamente importante para detectar a vida ou a morte? Teto as fórmulas. Muito mais sofisticado. A audição. Muito mais sofisticado. Um espelho. Pegava um espelhinho e colocava no rosto. Se embaçasse, Lígia, estava vivo. Se não embaçasse, estava morto. Olha que tecnologia. Por quê? Ou então olhava, isso é clássico, né? Chega correndo lá, já vai na pulsação. Porque estabeleceu-se que o critério de vida e morte se estabelece de uma forma cardiopatória. pulmonar. Não é isso? Mas aí nós tivemos um problema. Essa medicina fica evoluindo muito e esses médicos ficam inventando as coisas. Inventaram uma forma de fazer transplante. E teve um cara que inventou o transplante de coração. Então o sujeito está morrendo, eu vou lá, tiro o coração dele e ponho em outra pessoa e salvo essa outra pessoa. Não é assim que faz? Mas espera aí. Eu só posso tirar o coração de alguém para fazer o transplante se o coração estiver pulsando. Se o coração parar, já não serve para mais nada. Correto, Francisca? Então espera aí. Você está me dizendo que para eu fazer um transplante eu tenho que matar o sujeito? Cardiopulmonar, eu tenho que tirar o coração dele que está pulsando. Você tem que matar o sujeito para dar o coração para o outro. Então eu mato uma pessoa para salvar outra. Olha que problema. Nós só podemos fazer transplante se eu matar o transplantador. E aí? Como é que ele resolve isso? Muda o critério, doutora! Olha que sacada! Isso é direito, né? O direito inventa essas coisas maravilhosas, né? O mundo todo está preocupado em saber se Deus existe. Fica uma briga milenar. Deus existe, Deus não existe. Aí chega o direito e diz assim. Em nome de Deus fazemos a Constituição em nome de Deus. Ou seja, põe Deus na Constituição, Deus passa a existir. Deus é constitucional. Ponto final, não se discute mais. E quem não acreditar em Deus é inconstitucional. Não é isso? Está lá na Constituição. Olha como o direito é genial, né? E o direito fez isso. O direito mudou o critério de vida. Então a vida passou a ser até o momento em que está funcionando o encéfalo. Então eles disseram, ó, no momento em que... Há uma leizinha sobre isso, né? Lei dos transplantes. Ela diz, quando houver a morte encefálica, houve morte. Pode tirar o órgão. Aí os médicos, ufa! Então eu não preciso mais matar o cidadão? Não, não precisa mais porque ele já está morto. Ah, então ele já está morto. Olha só que genial. Criamos um critério novo para enfrentar a questão. Pronto, podemos ir lá. Tira-o. Ele está morto. Ele tem sudorese. A mulher pode engravidar. O coração está batendo. O pulmão funcionando. E ele está morto. Porque é um critério estabelecido. Genial, né? E aí então, quando a sacada é essa. Quando o encéfalo para de funcionar, a função do encéfalo é manter tudo funcionando harmonicamente. Tudo ligado. Quando o encéfalo para, parece que as coisas se desligam, né? Então o coração fica bailando sozinho, o pulmão soprando sozinho. Fica tudo sozinho. Aí aos poucos, tu vai fechando tudo. Porque a partir do momento que o encéfalo para de funcionar, o corpo para de funcionar como um todo. Ele ainda não está todo morto, mas ele está morto como um todo. Deu para entender? Não é um joguinho de palavras? Não é, não deu para entender? Ele não está todo morto, mas está morto como um todo. Portanto, está morto, é um critério, pode tirar os órgãos. Olha que genial, um critério utilitarista. Mas é isso que prevalece. Então, esse é um critério de morte. E assim nós conseguimos fazer os transplantes. Interessante que eu nunca vi ninguém se contestar a isso. Mudamos os critérios e continuaram achando uma beleza. Agora já está quem pense num outro critério. Critério neocortical. Critério neocortical, ou seja, enquanto o cidadão, a cidadã puder manter um relacionamento com os demais, uma intercomunicação com os demais, está vivo. A partir do momento que cessa essa possibilidade de comunicação, está morta. Nós vamos ter que evoluir nisso e vamos ter que encarar esse desafio. Mas por hora vamos ficar até onde chegamos para determinar a morte e a consumação do homicídio. Muito bem. Então vamos lá. Já que temos pelo menos assim um início de visibilidade da formatação dos crimes contra a vida, vamos pegar o primeiro. Vamos lá. Nós nas aulas anteriores já avançamos bastante no homicídio, portanto eu vou ser mais sucinto e tentar analisar de uma forma mais específica. 121. Qual é o tipo mesmo 121? Matar alguém dolosamente. Ah, muito bem doutora, matar alguém dolosamente. Muito bem. Então vamos lá, tipifiquem para mim. Macunaíma. Leram Macunaíma? Macunaíma, lindo né? Esse livro maravilhoso, esse episódio de Mário de Andrade. Macunaíma. Macunaíma, ele está caçando, há um certo momento que ele está fazendo uma caçada, e ele encontra uma viada. É com i mesmo. O autor escreve com i. Viada. Uma viada parida. E aí ele vai com uma flecha e mata a viada parida. Quando a flecha entra na viada, a viada começa a se espernear, cai morta e se transforma na mãe de Macunaíma. Aliás, era a mãe de Macunaíma. Macunaíma matou a sua própria mãe, que em Angá transformara em viada parida. Ele olhou aquela viada, quis matar a viada, matou a viada, mas era a sua própria mãe. Homicídio? Vamos lá, doutores, como é que saímos dessa? Homicídio? Ele matou alguém? Matar alguém. Ele matou alguém? Então é homicídio. Qual é o tipo de homicídio mesmo? Hã? Matar alguém dolosamente. Foi o que ele fez? Não. Não. Opa! Então o homicídio é matar alguém dolosamente, não é isso? Ele matou alguém, mas não foi dolosamente. Não foi dolosamente porque nós vimos na aula passada, ele não havia previsão da morte, ele não tinha consciência de que ele estava diante de alguém, ele não tinha consciência de que ele estava matando alguém, ele não quis matar alguém, ele não assumiu o risco de matar alguém, ele não agiu com dolo. Portanto ele matou alguém, mas ele não queria matar alguém, ele matou alguém, mas ele não queria assumir o risco de matar alguém. E eu lhes pergunto, ele deve responder por homicídio? Por que que ele achou que aquela viada parida era uma viada parida e não era mãe dele? Ou não era alguém? Ele cometeu um erro. Cometeu um erro. Ele queria matar uma viada e matou a mãe. Foi um erro? Artigo 20 do Código Penal. Dá uma olhadinha no artigo 20, vamos ver se a gente resolve esse embrólio, lembrando um pouco. Não é o momento da gente se aprofundar nessa questão, porque vocês vão estudar, vocês têm uma professora magnífica, não é? Que faz essa abordagem. Então vamos lembrar só o detalhe, tá? Então vamos lá. Artigo 20, lê pra mim, por favor. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Olha só que legal, hein? Olha só que legal. Houve um erro de tipo. Um erro com relação ao tipo. Um erro com relação às elementares do tipo. Lembram que nós falamos sobre os elementares, o presépio? Um erro com relação às elementares. Ele teve uma falsa percepção da realidade. Ele errou. Ele pensou que fosse um bicho e era alguém. Mas as circunstâncias todas o levavam a acreditar corretamente, corretamente não, de uma forma absoluta, de que realmente era uma viada parida. Ele não tinha como não errar. Esse erro era absolutamente invencível. Ele não podia vencer esse erro. Ele não podia vencer esse erro de forma nenhuma. Não podia vencer esse erro. Era invencível. Logo, nós vamos desculpá-lo totalmente. É um erro excusável. Desculpável. Tempo acompanhar o raciocínio? Então nós temos aqui... Eu vou até apagar esse... Isso aqui vocês já pegaram, né? Vamos tirar daqui pra não atrapalhar. Aproveitando o homicídio pra gente lembrar disso, né? Existe um tipo de erro que é um erro invencível. O erro é tanto. As circunstâncias são tão fortes que o erro é perdoável. É excusável. Excusável. Ele exclui o dolo. Esse erro é tão forte que ele exclui o dolo e exclui a culpa também. Ou seja, ele seria absolvido. Ele matou alguém, mas não matou alguém nem dolosamente, nem culposamente. Lembra o que eles disseram? Matar alguém não é crime? Só é crime se for dolosamente? Só é crime se for culposamente? Matar alguém pura e simplesmente não é crime? O que que Macunaíma fez nesse caso? Matou alguém. Mas não foi nem dolosamente, nem culposamente, em razão do erro que ele cometeu. Um erro perfeitamente excusável. Ora, se eu estivesse numa outra situação... Há um trecho no Guimarães Rosa, numa passagem de uns cangaceiros que vão se alimentar, ficam com fome, tem um macaco. Eles pegam o macaco, matam o macaco e se alimentam do macaco. E aí então aparece a mãe de uma criança procurando o seu filho desesperada. Onde é que está meu filho? Onde é que está meu filho? Onde é que está meu filho? A criança fugiu. E aí eles descobrem que eles confundiram o macaco com a criança. E comeram a criança, mataram a criança pensando que fosse um macaco para matar a fome. Um erro. Mataram alguém acreditando que era um bicho, um animal. Mas era alguém. Erro de tipo também. Mas era um erro de tipo. Esse erro deles excluiu o dolo. Portanto, eles não praticaram o homicídio doloso. Mas espera aí. Eles podiam ter tomado um pouco mais de cautela, de cuidado. Prestado um pouco mais atenção. Por mais parecido que fosse com o macaco, com um pouquinho mais de atenção, poderiam descobrir que não era um macaco, que era uma criança. Portanto, eu não vou desculpá-los. Eles vão responder pelo homicídio culposo em razão do erro. O erro foi culposo. Não foi o homicídio que foi culposo. O erro que foi culposo. O erro foi por negligência, imperícia, ou por impudência, enfim. Mas o erro foi culposo. Então eu tenho aqui um erro que era vencível. Eles poderiam ter vencido esse erro e não venceram esse erro porque eles foram descuidados. Então é inexcusável esse erro. Logo, eles vão responder por culpa. Não é o que está escrito aí? Repita o 20. Agora vamos ler o 20 outra vez. Prestando atenção. Peguem o 20 aí. Todo mundo lendo para o 20. Prestando atenção no que eu acabei de falar para ver se bate o que eu disse. Vamos lá. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. O erro sobre alguém exclui o dolo. Mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. Ah, então. Permite a culpa se for vencível. Homicídio culposo. Mas se for absoluto, totalmente invencível, exclui o dolo, exclui a culpa. Lembramos o que a diferença é de erro de tipo vencível, erro de tipo invencível? Deu para lembrar? Depois, quando vocês estiverem com a professora de vocês de parte de aula, vocês vão aprender melhor, aprofundar-se melhor nesse conceito que eu quero deixar para vocês apenas essa lembrança. Então cuidado, hein? Matar alguém nem sempre é crime. Matar alguém será típico se for matar alguém dolosamente ou matar alguém culposamente. Professor, por favor, como se aplica a pena nesse caso superado e não superado? Não tem problema. É a pena do crime culposo, se houver tipo culposo. Por exemplo, se eu tiver um erro de tipo culposo com relação a um furto. Não tem tipo culposo de furto, logo está absolvido. Então só serve para os crimes que tem a respectivo tipo culposo. Nesse nosso caso tem homicídio culposo. Processo trifásico, normalmente. O processo trifásico, pena base, agravante atenuante, causa de aumento e causa de munição. Com relação a aplicação de pena, não tem segredo. É a mesma forma. Eu só pego o tipo culposo. Nesse caso, então, seria o homicídio culposo com... No caso dos cangaceiros, né? Seria o homicídio culposo com a pena combinada para o crime culposo e aplico no processo trifásico. Tudo bem? Bom lá. Vamos ver as espécies, então. Nós já vimos bastante sobre homicídio na última aula. Vimos que é crime material, que é crime doloso no seu caput, que no parágrafo terceiro tem homicídio culposo. Tudo isso nós já vimos, né? Vamos ver o parágrafo segundo. É isso que eu queria hoje trabalhar com vocês mais a miúte. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo. O que dispõe o parágrafo segundo? Alguém pode ler para mim? Disponde pelo crime o terceiro que determina o erro. Não, artigo 121, parágrafo segundo. Se o homicídio é cometido, mediante cada... Piriri, piriri, pororó, pororó, piriri, piriri. Vai até o final? Qual será a pena? O que é a função de dois anos? Então me diga uma coisa. Nós já vimos isso na aula passada, mas é extremamente importante. Eu vou repetir. Se o homicídio é por motivo fútil... Vê para mim o primeiro item, então. É matar... Mediante paga ou promessa de recompensa... Então leia o tipo inteiro. Matar dolosamente alguém... Se o homicídio é cometido, mediante paga ou promessa de recompensa... Então matar dolosamente alguém por paga ou promessa de recompensa... Ou por qualquer outro motivo torpe. É isso que está escrito aí? Pena? Se alguém mata o outro por motivo torpe, então... O motivo torpe... Olhando para o tipo penal. Esqueçam as histórias humanas. Olhem para o tipo penal. O motivo torpe é uma elementar do homicídio... Ou é uma circunstância do homicídio? Vou repetir. Elementar. Elementar no presépio nosso. Lembra que nós fizemos aquela brincadeira do presépio? O verbo é o jesuizinho. O núcleo do presépio. As elementares, Maria e José. Aquilo que é fundamental. Essencial para o presépio. Essencial para o tipo penal. Circunstância. É a vaquinha. É o boizinho. É o cabritinho. Os reis magos. A estrelinha. São aquilo que está ao redor. Circunstares. Estão ao redor. Circunstares. Estão ao redor do presépio. Mas não fazem parte do presépio. Voltamos a perguntar. Motivo torpe. É elementar ou é circunstância? Elementar. Porque eu tenho aqui. O torpe. O motivo torpe. Ele compõe o tipo qualificado homicídio. Cuja pena é? Pena culminada. Reclusão de 12 a 30. No caput é reclusão de 6 a 30. A 20. Então. São elementares. Os dados que integram as qualificadoras. São elementares do tipo qualificado. E qual é a importância disso? Para se aprovar na prova? Para saber na prova? Também. Mas é importante saber porque isso tem várias consequências. Uma delas. Querem ver uma coisa? Se duas pessoas praticam um homicídio. Um mata, o outro dá arma. Como é que nós chamamos esses dois? Vamos voltar para um outro conceito? Aquele que mata é? Autor. Autor. E o que deu a arma? Partícipe. O autor eu tipifico direto no matar alguém. Porque ele matou alguém. Dolosamente. Matou alguém. Então é autor. Tipificação direta. O partícipe. Eu não consigo colocar no matar alguém. Porque ele não matou alguém. Ele só deu a arma. Então eu pego por ampliação. Por extensão do 29. E digo. Matar alguém. E também concorrer para a prática do matar alguém. Não é isso? De qualquer forma. Não é isso? Tudo bem? Também não é assunto específico. Noto. Mas não custa nada a gente lembrar. Então eu tenho o autor. E o partícipe. Autores e partícipes. Tá bem? Então vamos lá. Eu por motivo torpe. Mato alguém. E peço um revólver para uma outra pessoa. Para matar esse alguém. A pessoa me empresta o revólver. Me empresta o revólver. Para que você quer o revólver? Ah, para matar o meu vizinho. Ah, pois não. Está aqui o revólver. Quer bala também? Então dá bala. Eu vou lá e mato o sujeito com o revólver que ele me emprestou. Eu sou o autor. Ele é partícipe. A minha conduta é 121. Direto. A dele é 121 mais 29. Ah, o 29 então não precisa quando são coautores. São várias pessoas matando. Eu não preciso do 29. Eu boto todo mundo dentro do 121. Mas quando eu tenho um partícipe, aí sim eu preciso do 29 para poder estender até ele o tipo penal. Entenderam essa sacada? Eu vejo que até hoje muita gente não entendeu isso. Se eu tenho 10 autores, eu não preciso do 29. São todos autores. Eu boto todo mundo dentro da caixinha do 29. Mas se eu tiver um partícipe, eu preciso espichar a caixinha, abrir a gaveta para pegar o partícipe. Eu preciso do 29 para isso, para ampliar o tipo para pegar o partícipe. Tudo bem? Pois bem. Se o autor age por motivo torpe, o partícipe responde também por motivo torpe? Se o autor age por motivo fútil, o partícipe também responde por motivo fútil? Pelo tipo penal, sim. Vamos lá? Vamos ver lá o artigo 30. Dá uma olhadinha no artigo 30, o que que dispõe. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do 30. Opa! Não se comunica o 30, está depois do 29, não é? Então nós estamos falando de concurso de agentes, está certo? Concurso de agentes. Então no artigo 30, está dizendo o seguinte. Olha só que a importância disso. Está dizendo que a circunstância, ela se comunica. Do autor para o partícipe, do partícipe para o autor, do autor para o autor. Se comunica com todo mundo. Contagia, que nem doença. Igual Covid, pega no outro. Está bem? Se for objetiva. Se for subjetiva. Leia outra vez, por favor. Não se comunica a circunstância e as condições de caráter pessoal. Salvo quando elementares do mundo. Se for pessoal a circunstância, não comunica. Circunstância pessoal ou subjetiva, não comunica. Não comunica. É individual. Cada um tem a sua. É para si. Agora, elementar. Elementar objetiva, comunica? Sim. E elementar subjetiva ou pessoal, comunica? Sim. Elementar comunica. Sempre. Sempre. Seja objetiva ou subjetiva. Leia outra vez. Qual é o motivo? 30. Leia agora. Não se comunicam as circunstâncias. Não se comunicam circunstâncias. E as condições de caráter pessoal. Salvo quando elementares do crime. Quando elementares, comunica. Então, a regra é essa. Elementar comunica sempre. Portanto, o motivo torpe comunica. Se um agiu com motivo torpe, pega em todo mundo. Contamina. Todo mundo sai com Covid. Todo mundo contaminado. Tá bem? Salvo numa hipótese. Quando? É pessoal. É pessoal, contamina. Pessoal, contamina. Por ser pessoal, contamina. Comunica. Ponto. Mas tem uma hipótese que não comunica. As circunstâncias são elementares, né? Adilson, né? Adilio. 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 Chamar ele de Adi. Adilio. 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 Eu vou matar uma pessoa. Você me ajuda? Oh, você aí que é boa, hein? Você quer saber por quê? Não. Não me interessa. Diga. Não me interessa. Não te interessa, sabe? Então você me ajuda. Sim. Tá bom. Eu vou lá e mato. Eu mato por motivo torpe. Comunica pra ele? Não. Não comunica porque ele não tem dolo. Ele não tem ciência. Ele não tem consciência. Ah, portanto, aí não havendo o dolo específico com relação à qualificadora, eu excluo. Porque eu tenho que ter dolo sempre, não é? Eu só respondo quando for dolosa, sempre. Então a única forma de tirar do partícipe a qualificadora é alegar, provar que ele não tinha conhecimento daquilo. Porque se ele tinha conhecimento, não interessa se o motivo era meu. Aí eu vou matar, sabe por quê? Porque eu quero, ele vai matar, ele deixou uma carta que vai deixar uma fortuna pra mim. Se eu matar, então, tudo bem. Você me ajuda a si mesmo? Eu ajudo a si mesmo. Nem quer um troco junto? Nem precisa. Nem precisa, tá bom. Ele tá sabendo, aí comunica pra ele. O motivo não é dele, ele não tem nada a ver com isso. Mas ele ficou sabendo, ele aderiu, dolo, aí ele responde. Mas se ele não sabia de nada, ele não responde pelo... Então é uma forma de excluir. Eu trabalho no júri, vocês sabem, há 30 anos. Pouquíssimas, raríssimas vezes, eu diria foi uma vez só, eu vi um defensor público recentemente fazendo essa alegação em plenário. Porque sempre era assim, fez a qualificadora do motivo torpe, todo mundo vai respondendo igual, vai respondendo igual. Ele falou, não, 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 no meu cliente, não. O meu cliente não sabia disso. Todos os outros respondem pela qualificadora. Em princípio, o meu responderia. Mas como ele não sabia, tem que excluir. E eu fiz o quesito e foi excluído. Ele conseguiu demonstrar. Vocês estão vendo que parece uma coisa que a gente tá discutindo teoria, mas na prática é extremamente importante, porque vai, inclusive, no júri, determinar um quesito que vai tirar teu cliente de 12 anos pra 6 anos. Glória a Deus. Mas tem que sacar isso, porque senão o juiz vai perguntar só se houve um motivo torpe, vai comunicar e o seu cliente vai entrar com 12 anos de cana. Porque, em princípio, o juiz tá certo, porque é elementar e elementar comunica. Então você tem que excluir. Tudo bem? Então é extremamente importante a gente estudar as elementares. E as qualificadoras são elementares. Vamos a elas, então. Quais são as qualificadoras do homicídio? Vocês estão com o celular aí? Pega aí, vê se vocês conseguem encontrar. Põe aí num buscador. Pegue um buscador aí e escreva assim. Filho é acusado de matar pai para ficar com herança. Quem achar, pode falar. Se alguém achar antes. Isso, põe aí. Quem achar, pode ligar. Ivan é um repórter da Record. O que ele tá dizendo? É um videozinho. Tá dando uma notícia no jornal. O que ele diz? Um incêndio que matou um empresário em Brasília no ano passado foi crime premeditado. E que planejou foi o filho do empresário. Ele queria a herança do pai. Imagens de um cinegrafista amador de setembro do ano passado mostram um carro em chamas e o socorro dos bombeiros. O empresário Francisco Justino morreu a caminho do hospital. Na época, o caso foi tratado como um acidente. Uma garrafa de álcool gel teria explodido por causa de um cigarro. Agora, a polícia descobriu que o filho dele, Elvis Ferreira, planejou o crime. Olha só a notícia. Obrigado. Acho que já deu, né? O filho matou o pai para ficar com a herança. Motivo topo ou motivo fútil? Vamos lá? 121, nós acabamos de ler o motivo torpe. Embaixo vem o motivo fútil. E eu quero saber se matar o pai para ficar com a herança, como está noticiado nessa reportagem, se é motivo torpe ou se é motivo fútil. Torpe? Torpe por quê? Asqueroso é... Asqueroso, abjeto. A gente vai lá no dicionário, né? Abjeto, asqueroso. É. Repugnante. Bom. Então vamos lá. Segura aí. Deixa eu dar um outro exemplo que a gente vai tentar raciocinar. Macunaíma. Deixa eu pegar mais uma do Macunaíma. Adoro Macunaíma. Vocês estão percebendo, né? Olha só o Macunaíma. O Macunaíma meteu-se numa confusão. E olha só o que acontece. Uma Madalena que estava na frente do herói, o herói sem nenhum caráter, que era o Macunaíma, virou para o comerciante, traz dela e zangou. Não bulina sem vergonha. O herói estava cego de raiva, pensou que era com ele. O Macunaíma pensou que era com ele, que ela estava dando um pito nele. E que não bulina agora. Não estou bulinando ninguém, sua lambisgoia. Lincha, ou bulina, pau nele. Pois venham, cafajestes. E avançou para a multidão. O advogado quis fugir. Olha o advogado aqui. O advogado quis fugir. Porém, Macunaíma tirou um pontapé nas costas dele e entrou pelo povo, distribuindo rasteiras e cabeçadas. De repente, viu na frente um homem alto, loiro, muito lindo. E o homem era um grilo. Estrangeiro, né? Macunaíma teve ódio de tanta boniteza e ximpou um butadum de uma bolacha na fuça do gringo. Imagina se ele tivesse matado o gringo. Por que ele matou o gringo? Porque ele ficou... O fato qual é? Porque o cara era bonito. Vai ser bonito assim lá diante. Matou, deu uma bolacha no sujeito. Ele matou o cara porque ele é bonito. Marina, morena, você se pintou. Imagina na música, né? Do Caíme. O cara bate na Marina, mata a Marina porque ela se pintou. Motivo fútil ou motivo torpe? Matou o outro por causa da beleza do outro. É motivo fútil ou motivo torpe? Qual é a diferença em fútil e torpe? Torpe é repugnante, é mediante promessa, recompensa ou motivo. O fútil é um motivo qualquer. Confédio. Olha que interessante. Olha, vou dar mais um aqui. Guimarães Rosa, bem fazeja. Um conto do Guimarães Rosa. Vou ler só o trechinho. Dizem que esfaqueava rasgado só por ancho de ver a vítima caretear. O cara matava o outro para ver a vítima fazer careta. Motivo torpe ou motivo fútil? Fútil. Qual é a diferença entre fútil e torpe? Olha só. Qual é a diferença? Olhem para os tipos penais. Para o tipo penal e para a descrição do tipo. O que tem de diferente entre uma descrição e outra? Como é que o código penal descreve o motivo fútil? Ele fala? Motivo fútil. O fútil está aberto? Vamos no dicionário ver o que é fútil? Vamos no dicionário, né? O que significa fútil? Interpretação literal. O que é fútil? Fútil é de somente importância. É um motivo vagabundo, sem vergonha. Desproporcional. Não é possível. O cara matou por causa dessa porcaria aqui. O cara matou o outro. Que coisa desproporcional. Não tem sentido nenhum. É muito insignificante. E o torpe? Qual é a diferença da descrição do fútil para o torpe? Eu podia fazer esse exercício que vocês fizeram aí de ir no dicionário e buscar o que é torpe, né? Abjeto, ignóbio, repugnante. Mas é isso que o tipo faz? O tipo, ele fala motivo fútil. Depois ele fala motivo torpe. Ele fala só motivo torpe? Ele dá exemplo de motivo torpe? Presta atenção nisso. Ele dá exemplo de motivo torpe? Sim. Ele dá exemplo de motivo fútil? Olha a diferença. No motivo fútil, ele dá motivo fútil. No motivo torpe, não. Ele dá exemplo. Ele fala assim. Ele paga. Promessa de recompensa. Ou motivo torpe. Não é isso? Ele deu um exemplo e uma fórmula genérica. Fórmula genérica e uma fórmula específica. Não é isso? Então, ele deu um exemplo. Não é todo motivo torpe. É um motivo torpe que é semelhante a paga ou promessa de recompensa. É um motivo torpe, abjeto, ignóbio, que se assemelhe, que seja análogo, apaga ou promessa de recompensa. Interpretação analógica. É o que o código exige com esse tipo penal, a aplicação da analogia. Nós não estamos falando em analogia, e sim em uma interpretação com uso de analogia. Interpretação analógica. E por que eu posso fazer nesse caso? Vocês sabem que nós não podemos usar analogia em termos de criminalização. Mas quando o tipo penal exige um expediente da interpretação analógica, é isso que nós fazemos. Então, e é muito claro, motivo fútil não, é aberto. Motivo torpe, diferente, diferente. Ele faz cláusula específica, ou fórmula, ou cláusula, né? Cláusula específica, e cláusula, e cláusula geral. Cuidado com isso, sempre que houver esse expediente de tipificação, vocês têm que usar esse recurso. E é muito pouco usado. Então não é qualquer motivo torpe, com base no dicionário, que eu vou caracterizar como homicídio qualificado pelo motivo torpe. Mas são aqueles que se assemelharem. Então quando o cara matou o pai pra ficar com a herança, guarda alguma similitude, analogia com pago, promessa e com recompensa? Sim. Sim, aí eu posso falar que houve um motivo torpe. Então naquele caso do jornal, eu não tenho dúvida. Motivo torpe. Matou o pai e a mãe pra ir ao baile dos órfãos. Também é um motivo torpe. Guarda uma certa similitude, uma certa analogia. Mas não é em qualquer circunstância. Tudo bem? Motivo fútil não. O motivo fútil é mais aberto. Esse, por exemplo. Não sei se vocês conhecem essa música. Se alguém souber, pode cantar. Eu não sei cantar. Então eu vou dizer a música. Mané Fogueteiro. Já conheceram? Já viram? Nunca viram? Linda essa música. De João de Barro. Mané Fogueteiro. Era o deus das crianças. Olha que letra bonita. Presta atenção nisso. Quem não gosta dessas coisas não serve pra direito penal. Não se emociona com isso. Não serve com isso. Não presta atenção nisso. O coração não balança com isso. Vai. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Vai estudar. Direito comercial. Empresarial. Não estuda direito penal. Mané Fogueteiro. Era o deus das crianças. Da vila distante de três corações. Nos dias de festa fazia rodinhas. Soltava foguetes. Soltava balões. Mané Fogueteiro gostava da rosa. A bocla mais linda. Este mundo não tem. Porém, o pior é que o Zé Boticário gostava um bocado da rosa também. E um dia encontraram Mané Fogueteiro com os olhos vidrados de bruço no chão. Um tiro certeiro cravava-lhe o peito na volta da festa do Juca Romão. E como os que morrem de tiro conservam a última cena nos olhos sem luz. Um claro foguete de lágrimas frias alguém viu brilhando em seus olhos azuis. Não é lindo isso, gente? Mas é a cena de um homicídio praticado por ciúme. Pela inveja do outro. No caso da Rosinha. Não é? Motivo fútil ou motivo torpe? O ciúme é um motivo fútil. É um motivo torpe? Vocês que são paulistanos, né? Todo mundo aqui é de São Paulo, paulistano. Vou ler mais uma de São Paulo. Hoje eu estou inspirado aqui com as músicas, né? Essa vocês conhecem. De noite eu rondo a cidade. Quem é essa música? Paulo Vazzolini. Paulistano autêntico, né? De noite eu rondo a cidade. Ali procurar, sem encontrar. No meio de olhares, espio. Em todos os bares você não está. Volto pra casa abatida. Desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá. Ah, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, este alguém me diria. Desiste essa busca, é inútil. Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar e ir te encontrar. Bebendo com outras mulheres. Rolando o dadinho. Jogando o bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição. Cena de sangue no bar. Na Avenida São João. Não é isso? Gente, olha que lindo isso. Homicídio. A mulher lá foi lá e matou o cara. No bar, porque ele estava com a mulherada lá e matou. Motivo topo ou motivo fútil? O ciúme é motivo fútil, motivo topo. Vocês vão encontrar que na literatura jurídica e até mesmo nos repertórios de jurisprudência tem uma discussão imensa sobre isso. Tem gente que acha que não é fútil. Que é motivo até severo, grave. Não é fútil. Mas será que não há uma desproporção imensa entre o ciúme e matar alguém? Pode ser uma coisa que é muito forte para alguém ter ciúme, mas a ponto de matar alguém. Essa é a discussão. Parece-me que é motivo fútil matar alguém por ciúme. Você pode se descabelar, mas matar o outro por ciúme. Mas isso é muito presente na música. Eu vou mais para mais uma aqui. Paulo Vanzolini, outra vez. Saiu de casa de terno tropical, camisa creme, lenço e gravata igual. Jantou e saiu satisfeito. Antes da meia-noite, morreu com um tiro no peito. Ela lhe deu o cravo. O outro se ofendeu. Ele olhou o revólver. Dava tempo e não correu. Dobrou o joelho. Desabou no chão. Os olhos redondos e o cravo branco na mão. Ai, o pobre caiu no chão. De bruxos no sangue, com cravo branco na mão. Depois a gente vai tomar uma cerveja lá fora. E vamos voltar a cantar todas as músicas com o Paulo Vanzolini. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. Veja bem. Os homens sendo mortos por ciúme. E aí nós vamos qualificar o homicídio pelo motivo fútil. O dia que vocês tiverem um cliente acusado disso, vocês vão ter que se rebolar para demonstrar que isso não é um motivo fútil. Espero que tenham sorte nessa defesa, mas a reflexão é exatamente sobre essa. O significado do motivo fútil. Para acabar com essa história aqui, eu queria fazer apenas mais uma simulação. Eu sou juiz, uma audiência, em que há uma acusação contra um cidadão que matou a sua companheira. companheira que se chamava Tereza. Eu quero que vocês abram aí o celular e encontrem para mim a Cabocla Tereza. Conhecem essa música, Cabocla Tereza? Não conhecem? Nossa, que coisa maravilhosa isso. Vocês vão conhecer. Eu poderia até cantar isso. Tudunico e Tinoco. Aliás, Tudunico e Tinoco nasceram onde? Na minha terra, Botucatu. Ali pertinho de Botucatu eles nasceram. Tudunico e Tinoco. Acharam? Acharam? Pega lá. Como é que começa a sua leitura aí? Lá no alto da montanha. Então vejam bem, eu vou fazer o seguinte. Estamos numa audiência de homicídio, primeira fase do processo. E eu vou ouvir a testemunha. Testemunha. A senhora vai prestar depoimento, tem que dizer a verdade. Se a senhora me vir, poderá ser processada por falso testemunho. Doutora Promotora, pode fazer as perguntas para ela. Então pergunta, o que foi que aconteceu? Você viu o que aconteceu naquela noite? Conte. Lá no alto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapete. Parei numa noite a cavalo. O amor, ele diz, dois estalos que eu vi ali dentro bater. Apei com muito jeito, ouviu o jeito perfeito. Ouviu o jovem perfeito. E uma voz cheia de dor. Você, Tereza, descansa. Júri de fazer vingança para a morte do nosso amor. Pela recha da janela, foi uma luzinha amarela, um lampião quase apagando. Viu uma cabocla no chão. E um cabra tinha na mão uma arma. Uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galó. Risquei um espora e esticote. Sangrei a anca do tar. Montanha abaixo. Galopiando meu acho. E seu doutor foi chamar o delegado. E daí, o que aconteceu? Ele contou a história para vocês? Então eu quero que ele conte a história para mim. E eu vou interrogar o réu agora, então. O réu, conte para mim. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O senhor tem o direito de ficar quieto. O senhor tem o direito de não responder as perguntas que foram feitas ao senhor. Mas o senhor também tem o direito de falar. Portanto, se o senhor quiser, o senhor fale. O que foi que aconteceu? Há tempo eu fiz um ranchinho, para mim acabou com a morar. Pois era ali no soninho, bem longe deste lugar. No arto lá da montanha, perto da lua do arto. Vivi um ano feliz, sem nunca lhe se esperasse. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz. Mas a Tereza doutorou. Felicidade não fiz. O meu sonho de estrelhar. Paguei caro meu amor. Para a morte de outro caboto, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver. Jurei a Tereza matar. Com meu alazão, a riei. E ela eu fui procurar. Agora já me vinguei. E é esse o fim de um amor. Essa cabocla eu matei. E a minha história, essa é a minha história, doutor. Essa é a minha história, doutor. Bonito, não é? Tem o tema da testemunha e o interrogatório. Ele confessando. Um homicídio. Matou alguém. Nós até agora estávamos vendo alguns casos da música dos homens que são mortos. A mulher que foi lá no bar, na Avenida São João e matou o outro. Um outro caso que matou. O sujeito matou o outro por ciúmes. Mas nesse caso acontece uma coisa diferente. Quem é que você matou? Uma mulher. Quando ocorre, nessas mesmas circunstâncias, a morte da mulher. Acontece alguma coisa diferente em termos de tipificação? Feminicídio. Feminicídio. Vamos ver como é que o Código Penal trata do feminicídio. Infelizmente, nós não temos tempo aqui para fazer uma análise mais aprofundada. Eu recomendo até que vocês tragam aqui alguma professora de feminicídio para dar uma aula para vocês sobre feminicídio profunda. Uma aula mais densa, mais penetrante, esclarecedora, com todos os detalhes. Mas vamos pelo menos ter uma noção. Se vocês precisarem, eu até indico alguém que faça isso para vocês. Se você já não tem alguma professora que faça isso. Deve ter, talvez. Mas é muito importante isso. Mas aqui vamos dar uma pincelada, apenas para marcar. Vamos lá. Onde é que está isso? 121, parágrafo... 121, parágrafo 2º, inciso 6. Leiam para mim. Contra a mulher por razão de condição de sexo feminino. Como é que é? Patar alguém dolosamente... Desde que esse alguém seja uma... Mulher... Por razões de condição de sexo feminino. Essa é a tipificação do feminicídio. Mas o que é que são razões de condição de sexo feminino? Nós podemos entrar numa bonita discussão, né? Se aqui, essa palavra mulher, se a mulher trans também entra nisso. Travesti. Essa é a discussão jurisprudencial no momento. Há uma grande discussão sobre isso. E nós temos que interpretar isso sobre a influência do sistema de direitos humanos. Que dá sentido para essa expressão. Que não é meramente gramatical. Mas, enfim, eu recomendo que um estudo mais aprofundado e mais detalhado em outro momento. Mas vamos lá. Quais são essas razões de condição de sexo feminino? A gente que inventa ou está na lei? Vejam o parágrafo 2º. O que é que dispõe? Considera-se que há razões de condição... Opa, olha lá. Não é o que você quer, Ligia Lívia. Não é o que vocês querem. É o que está dito aqui, ó. Razões de sexo feminino é o que está aqui no parágrafo 2º. Está claro? E quais são essas razões de condição de sexo feminino? Quais são? Violência doméstica. Violência doméstica familiar. Mas onde é que eu vou achar o conceito de violência doméstica familiar? Precisa estar morando junto? Ué, mas é violência doméstica, tem que estar morando junto. Não, eu vou lá na lei Maria da Penha, que foi criada em razão de uma condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e lá diz o que é violência doméstica familiar. Inclusive ex-namorado, ex-namorada, ex-amante, vivendo no meio da rua, lá vai lá na rua e... Também abrange. Enfim, há um conceito específico sobre isso, que eu não vou me aprofundar agora porque nós não temos tempo, mas que eu recomendo que seja... Repito, eu recomendo uma aula específica sobre feminicídio para abordar todos esses aspectos que são importantes. E o que mais? Violência doméstica familiar e... Desprezo ou discriminação à condição de mulher. Discriminação à condição de mulher. Trocamos minutos. Então, para esse tipo penal aqui, eu posso ler assim, contra a mulher, de razões de condição de sexo feminino, ou seja, em razão, no contexto de violência doméstica familiar, ou numa situação de discriminação contra a mulher. Caracterizado isso, nós temos o feminicídio. Tudo bem? Agora, com relação ao feminicídio, que nós estamos falando de um elementar domicídio, que leva a pena de 12 a 30 anos, se o crime for praticado na presença do filho dela... Hã? E se for na presença do filho, tem alguma consequência? Perguntaram a ele. Agravante? Onde está isso? Não sei. Leia o parágrafo sétimo. Cuidado com o código penal, é que esses vademegos aí, acho que estão desatualizados. Porque muda a lei todo ano, né? Então é uma coisa de louco. Outra autoridade, o agente descrito nos artigos. Não. Parágrafo sétimo. Opa, então se for na presença do filho, o que acontece? Isso aí são elementares? Esses dados são elementares ou são circunstâncias? Elementares. São elementares? Ele muda a pena, traz combinação? Não. Ou ele aumenta a pena no momento da fixação da pena? Aumenta no momento da fixação da pena. Então é circunstância. Gente, precisa perceber isso que é muito importante. Elementar está sempre ligado à combinação. De tanto a tanto. A circunstância está ligada à pena. Aumenta a pena, diminui a pena. Ou como agravante atenuante, que aumenta de forma genérica, lá no 61, 102, 103, 104, 105. Ou então, aumenta de um terço, aumenta de metade, aumenta de um terço a dois terços. Quando esse aumento é determinado, é causa de aumento, é circunstância. Está bem? Então, praticar... Então, vamos ver quais são as circunstâncias, causas de aumento, causas de aumento, específicas do feminicídio. Quais são? Estão lá no parágrafo... Sétimo. Quais são? Repita, por favor. Lígia. Durante a gestação... Durante a gestação... Então, matar a mulher durante a gestação... Ou nos três meses posteriores... Atenção. Se matar durante a gestação e souber que está gestando, é aborto também. Porque ele mata a mulher, dá um tiro de doze na barriga da mulher. Mata a mulher e mata o feto. É feminicídio com causa de aumento e aborto também. Outra hipótese. Mas é causa de aumento. Contra a pessoa menor de 14 anos e maior de 60 anos... Pessoa aí é... Menina, né? Mulher. Ou... Maior de 60 anos ou com deficiência. Aumenta a pena. Na presença de descendente ou de ascendente da vida. Aumenta a pena. Causas de aumento de pena específica. Não são elementares. Tá bem? Então aí as que eu considero objetiva... As objetivas comunicam. Pessoais não comunicam. Tá bem? Mas aí no caso parece que são todas objetivas. Todas comunicam para partícipe. Né? Tá bem? Bem. Nós poderíamos aqui, repito, ficar aí a noite inteira falando sobre feminicídio. Mas nós precisamos avançar com o nosso estudo. Nas demais questões. Tá bom? Basta pelo menos para nós termos uma noção? Basta? Vamos lá? Vamos prosseguir. O sujeito mata a testemunha. Mata a testemunha. Tem alguma consequência disso? Tô matando alguém, chega uma testemunha ou mata a testemunha? Ah, tem uma passagem na literatura muito bonita. Crime e castigo. O crime e castigo é muito interessante. Ele... Se vocês não leram o crime e castigo, tentem ler. É uma leitura espetacular. Há tudo uma... Um relato muito interessante sobre o intercrímenes. Então ele pensa em matar aquela mulher que fazia usura, que explorava os outros. Ele cogita em matá-la. Fase de cogitação. Aí ele faz tudo preparação para matar aquela senhora, aquela velhinha. Fase preparatória. Aí, em um dado momento, ele começa a execução. Nós até abordamos isso, não é? Quando nós falamos nesse intercrímenes. Aí ele inicia a execução. Aí ele mata a mulher. Quando chega uma testemunha? Aí ele mata a testemunha também. Se não me engano, ele é a filha ou sobrinha da mulher. Ele mata também para que ele não seja... Para que o crime dele não seja revelado. Que importância tem isso? Tem alguma importância, alguma consequência penal? Leia o último item das qualificadoras. Então é um homicídio praticado com essas finalidades. Por isso que a doutrina chama de qualificadora teleológica. Teleológica. Que tem uma finalidade. Um objetivo final. Se ele mata com a finalidade... Com a finalidade de garantir a impunidade... O que mais, Fran? Para garantir... A opção, a opção, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Está bem? Está claro? Ou mata para conseguir a vantagem de um furto, de um tráfico de drogas, de uma corrupção, ou mata a testemunha. Enfim, tem um objetivo final. Isso qualifica também o homicídio. Tudo bem? Ótimo. Podemos avançar? Estou de olho no relógio ali, para nós não passarmos muito do horário. Está bem? Envenenar alguém. Matar alguém envenenado. Qualifica? Matar alguém queimado. Qualifica? Sempre? Agora apertei vocês. É. Sempre? Não, não. Matar alguém dolosamente mediante uso de veneno, ou mediante uso de fogo, ou mediante explosivo. Qualifica? Tá bom. Onde está escrito isso? Lembra-me? Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, onde que possa resultar... Roberto, você veio aqui na minha clínica para descansar. Eu vou te dar um comprimido para você descansar, ficar tranquilo e dormir bem, tá bom? Está aqui. Agora você dorme, tranquilo, né? Agora eu vou botar uma bomba aqui e expulgo ele. Qualifica? Qualifica. Qualifica? Leia outra vez. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso... Novamente, interpretação analógica. O uso do fogo, o uso de todos esses outros exemplos que ele está dando, cláusulas específicas, exemplificativas, só valem se for com meio cruel ou insidioso. Se não for cruel, por exemplo, que crueldade tem o que eu fiz com ele? Foi cruel o que eu fiz com ele? Ah, esse homicídio é cruel. Não, todo homicídio de um certo aspecto é cruel, porque ninguém mata o outro. Mas não é isso. A crueldade que se refere aí é uma crueldade especial. É uma crueldade que se refere a quê? A fazer a pessoa sofrer mais do que o necessário para matar. É lógico que você dá uma facada nele e vai sofrer, então não é meio cruel? Não. Só você fica dando facadinha devagarzinho, e está rachando a faca, matando devagarzinho para ele sofrer. Aí é meio cruel. Tá certo? Então não basta eu ter o fogo, não basta eu ter asfixia, é meio difícil escapar. Não basta eu ter o fogo, não basta eu ter o veneno. É preciso que isso tenha sido feito de forma insidiosa ou cruel. Portanto, o que tipifica o homicídio qualificado nesses casos é o meio insidioso ou cruel. E não o meio em si. Esses aí são exemplos. Novamente, eu apelo para vocês, para prestar atenção nesse dispositivo de interpretação analógica. É verdade que na grande maioria dos casos, o veneno é usado como insidioso ou cruel, o fogo é insidioso ou cruel, aquela reportagem que nós vimos que o filho matou o pai por motivo torpe, mantendo fogo no carro com o pai dentro. Crueldade, eu estou queimado dentro do carro, é crueldade. Então são duas qualificadoras, eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas cuidado, cuidado. Se a pergunta for assim, sempre qualifica? Nem sempre. Porque eu tenho que olhar para o tipo e perceber que o tipo penal qualificador, do tipo qualificado ou derivado do homicídio, exige não apenas o uso das cláusulas específicas, asfixia, fogo, veneno, mas ele exige também o meio cruel ou insidioso. Se houver as duas coisas, aí sim qualifica. Tá vendo, advogado? Olha no júri lá. Cuidado com isso. Tem que mostrar muito bem isso. Aí o promotor tem que mostrar as duas coisas no júri, que tem caracterizado isso e caracterizado isso. É fogo e foi meio cruel. Foi uma crueldade que ele fez. Vamos ver uma outra situação, se qualifica ou não o homicídio. Eu estou gostando da literatura hoje. Trouxe tantos exemplos para vocês hoje. É tão bonita essa passagem, uma passagem de angústia do Graciliano Ramos. Ele vai falando sobre um sujeito chamado José Bahia. E olha só como ele descreve. Eu vou cortar bastante aqui para não me alongar muito. Não me seria possível imaginar José Bahia atacado de uma crise de ódio com a que me fazia pregar as unhas nas palmas. Provavelmente ele ficava sossegado na capoeira, tirando um trago do cigarro de palha, que apagava logo com saliva e guardava atrás da orelha, atento a qualquer rumor que viesse do caminho estreito. O joelho no chão, em cima do chapéu de couro, o olho na mira, a arma escorada a uma forquilha. Com certeza não pensava, não sentia. Estava ali forçado pela necessidade. No dia seguinte, faria com a faca de ponta novo risco na coronha do clavinote e contaria no Alpendre histórias de onça. Entenderam? O cara matava as pessoas de emboscada. Ele punha a espingarda na forquilha, com aquela calma toda, tirava o cigarro, apagava para a fumaça não chamar atenção. Pessoa passando, depois ele anotava com a faca na coronha da arma dele, quantos ele havia matado. Esse fato tem alguma relevância para tipificação penal? Qualifica? Procurem aí. Hã? Vejam, parágrafo segundo, quarto. Preensão de emboscada ou mediante dissimulação de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Por favor, leia mais uma vez. Eu gosto sempre de fazer assim, quando eu leio o tipo penal, façam esse treinamento. Leia uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Interessante que vocês começam a ler uma, duas, três vezes, as palavras começam a pular dele. Podem ver como ele pula. As palavras pulam assim. Prestem mais atenção nelas. Leia outra vez. A traição. Traição. De emboscada. Emboscada. Olha, a emboscada. Eu acabei de escrever para vocês uma emboscada. Emboscada. Ou mediante dissimulação. Ou mediante dissimulação. Ou outro recurso que dificulte ou torne impossível. Opa, então são exemplos, novamente, cláusula específica, exemplificativa, do quê? O que qualifica mesmo é isso que você vai ler agora. A defesa do ofendido. Alguma forma que se utilize, que vai dificultar ou impedir a defesa. Tinha um promotor de justiça que ele descobriu uma vez, que toda denúncia ele nunca colocava que impossibilita a defesa. Ele sempre colocava que dificulta a defesa. Porque era muito mais fácil ele provar que dificultava do que que impediu a defesa. Interessante a sacada dele, né? Então ele sempre recomenda aos outros promotores. Ah, bota dificulta, porque senão impossibilita, fica difícil de provar. Mas ele optou por isso. Mas veja bem, ele foi no tipo penal. Ele estudou o tipo penal para poder fazer a denúncia. Então quando vocês forem promotores, promotoras de justiça, vocês estudem o tipo penal para encaixar. O fato tem que se encaixar perfeitamente. E vocês forem advogados, defensores, vocês vão no tipo penal. Lê o fato, o tipo, o tipo, o fato, o fato, o tipo, o tipo e o fato. E vão confrontando para ver se dá para excluir. Se não se enquadrar perfeitamente nessa situação, não é. A emboscada, uma forma como eu contei, como eu relatei no caso de Angústia de Graciliano Ramos, enquadra-se exatamente nessa. A emboscada foi utilizada de uma forma a dificultar a defesa. Há uma característica que dizem que é muito presente nessas questões todas, que é a surpresa, não é. A surpresa é uma forma, e há muitas denúncias fincadas na surpresa. E há uma expressão do Guimarães Rosa também, muito interessante, no Burrinho Pedrez. Se vocês quiserem ler esse conto do Burrinho Pedrez, eu recomendo. Guimarães Rosa, Burrinho Pedrez. Eu acho que está lá no Sagarana. Naquele livro Sagarana, do Guimarães Rosa, ele conta a história do Burrinho Pedrez. É linda essa história, leiam, vale a pena. Mas tem uma frase só, muito pequenininha, que eu sempre me lembro quando eu leio esse dispositivo aí. Ele diz assim, quem tem inimigo não dorme. Não é uma boa caracterização de surpresa. Você que está defendendo um cliente lá que está sendo acusado de ter atingido por surpresa, se você ter matado de surpresa, se você conseguir fazer a prova de que eles eram inimigos, viviam brigando, um ameaçando o outro, você vai dizer para o juiz doutor, como diz Guimarães Rosa, quem tem inimigo não dorme. Isso não é surpresa. Ele sabia que o cara podia um dia pegá-lo. Isso é muito frequente, essa discussão. O cara vive brigando, vive discutindo, vive ameaçando. Você acabou de ameaçar, eu saio daqui. Aí você vai lá e me mata, fala que eu fui surpreendido. Está me ameaçando? Tem um passado todo de rusga, de briga, de confronto, de enfrentamento. Quem tem inimigo não dorme, fica de olho aberto. Não tem surpresa. Vai acontecer até uma emboscada, até uma emboscada poderia ser afastada como forma de dificultar a defesa. Porque o outro está sabendo que uma hora vai ser pego. Mas enfim, isso é uma discussão fática que tem que ser feita. Depende muito de caso a caso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. Leia o fato. Quando você estiver defendendo alguém, o promotor de justiça vai fixar o fato. O fato é muito importante. Leia o fato 200 vezes. Decore o fato. O fato é a imputação. O fato é a acusação. Aí vocês vão para o tipo. E vê se encaixa no tipo. Tenta descaracterizar. O promotor vai fazer um esforço imenso para provar o fato e para enquadrar o fato. E vocês vão fazer um esforço imenso para não provar e se provar para não encaixar. Não é isso? É essa a disputa no processo. Prova ou não prova. Se prova, encaixa ou não encaixa. Fato típico. Fato provado, tipicidade caracterizada ou não. Esse é o embate. Às vezes eu percebo muito que nos processos, às vezes os profissionais que estão envolvidos não percebem isso. O próprio Ministério Público, eu tenho visto que muitas vezes não percebe isso. E ele não se preocupa em provar aquele fato que ele afirmou na denúncia. E a defensora, às vezes, não está preocupada com isso. Ele não prestou atenção, ele não leu a denúncia. Ele foi para a audiência e não leu a denúncia. A gente não pode entrar na audiência e não ler a denúncia. Ô doutor, o senhor está passando um corredor aqui. Se o senhor puder fazer audiência para mim, posso sim, excelência? Pois não. Faço com todo prazer. Só que o senhor vai me dar um momento. Eu preciso ler antes a denúncia. O senhor vai me dar licença? Eu faço essa gentileza para o senhor. Pro bono. Não tem problema. Só que eu vou ler o processo antes, doutor. O senhor não quer que eu defenda um cidadão aqui sem saber do que se trata. O senhor, por favor, me dê aqui o processo. O senhor me dê aqui uns 30 minutos para eu poder ler a denúncia. Para saber exatamente qual é a acusação. O senhor me dá licença de conversar com o réu antes? Que eu quero saber o que aconteceu para saber. Não, doutor, mas o senhor... Eu sinto muito, doutor. Eu faço essa gentileza para o senhor. Mas o senhor tem que garantir esses direitos. Senão, eu não posso fazer. É o mínimo que eu espero de um advogado. É o mínimo que eu espero de uma advogada. É o mínimo que eu espero. Doutor, não tem problema. O senhor fica aqui na sala. O senhor conversa com o réu. Eu vou tomar um café. Doutor promotor, vamos tomar um café lá que eles vão conversar. Leva tudo para fora. Eles ficam lá conversando. O advogado lê o processo. Lê o que tiver. Aí voltamos. Tudo preparado? Pronto? Vamos lá? Aí vamos fazer audiência. Não tem surpresa. Surpresa qualifica até homicídio, né? Imagina. Imagina o advogado, né? A situação do advogado. Tá bom? E por falar nessa qualificadora, eu me lembrei de uma outra história extremamente interessante. Não sei se vocês gostam de mitologia. Vocês conhecem uma peça do Chico Buarque de Holanda chamada Gota d'Água? Acho que deve ter internet. Vocês conseguem até a própria peça ou então a leitura do texto. E essa peça do Chico Buarque de Holanda é baseada numa história da mitologia grega chamada a história de Jasão e Medéia. A história de Medéia. Conhecem Medéia? A história de Medéia? Medéia. Vocês se lembram da história do Jasão? Jasão, ele saiu com uns caras lá, uns amigos dele lá, que foram tirar um velocino de ouro que tinha sido roubado da cidade dele e levado para uma ilha. O que é velocino? Ah, peguei vocês, hein? Velocino é pele de carneiro. Sabe aquela manta de carneiro? Chama velocino aquilo. E tinha um velocino de ouro. É, história cumprida, né? Um velocino de ouro, um carneiro de ouro, uma história cumprida, eu vou resumir. Foi roubado a terra do Jasão, levado para uma ilha. Aí o Jasão faz uma expedição com os argonautas e vão buscar, com os heróis gregos, vão buscar o Velocino. E é uma aventura maravilhosa, cheia de guerras, de lutas, de aventuras, no meio dessa história toda. E eles conseguem chegar lá. Eu vou resumir bem a história, hein? Eles conseguem chegar lá, na ilha. Aí chegando aí, eles vão conversar com o rei que governa a ilha, que estava lá tomando conta. Eles não contam nada, be quiet, quietinho. Eles têm que recuperar o Velocino, mas o Velocino está sendo cuidado pelo rei. Aí o Jasão conhece a filha do rei, que se chamava Medéia. Medéia, ele se apaixona por Medéia, Medéia se apaixona por ele. E Medéia era uma feiticeira. E lá na ilha, tomando conta do Velocino, havia um monstro. Um monstro que tinha cem olhos. O cara não dormia, porque enquanto um olho estava dormindo, o outro estava acordado. O cara não tinha jeito. Como é que ia entrar na ilha para recuperar o Velocino, mas aquele monstro estava ali impedindo. Aí o Jasão conquistou a Medéia, Medéia resolveu trair o pai, foi lá, enfeitiçou o monstro, o Jasão entrou lá, pegou o Velocino e fugiu. Conseguiu. Parabéns. Só que teve que levar a Medéia. Mas Medéia era linda, então vale a pena. Levou a Medéia. Quando estava no meio do caminho, o irmão da Medéia foi atrás. Absurdo. Foi lá para tentar recuperar. A irmã. E foi morta. Morto. Aliás, de uma forma, uma tramóia toda que eles fizeram lá, mas eu vou pular esse trecho para não alongar muito a história. Mataram o irmão de Medéia. Continuaram a viagem e foram lá morar no Palácio do Jasão. Com o Velocino recuperado. Muito bem. Tiveram três filhos. Dois gêmeos. E depois de um tempo, um terceiro filho. Três crianças. Medéia, muito linda, maravilhosa, foi envelhecendo. Perdendo seus encantos carnais. E Jasão se apaixonou com uma amante chamada Glauce. Que era filho do rei Creonte. E Creonte era o tio da Antígona. Isso, exatamente. Exatamente. Isso, exatamente. E começa a ter um caso com a Glauce. mas não conta para a mulher. Um dia, a mulher descobre. Dá um fecha, né? Imagina só o barraco que foi. Aí Medéia fica muito brava. Aquela confusão. Aí o Jasão, né? Lá no boteco, lá entra a mulher fazendo aquele escândalo, não sei o quê. Ela pega o rei. Não, espera aí, Medéia. Veja bem. Pensa bem. Na verdade, eu estou fazendo isso para o nosso bem. Eu quero casar com a filha do rei para garantir o futuro dos nossos filhos. E o seu futuro também. Nem gosto dela. Até bem feinha, né? Eu gosto de você. Mas, para salvar os nossos filhos, eu vou ficar com ela. Eu quero que você entenda isso. Mas ela não entendeu. Fez um barraco, jogou prato na cadeira. Aquela confusão, né? Vamos embora. Mas aí ele continua insistindo. O creonte, o rei creonte, resolve expulsar a Medéia do reino. Você está fazendo barraco aqui, está muita bagunça, você vai embora. Assuma daqui. Aí ela implora para ficar e pede para ele um dia. Um dia a mais para poder arrumar um lugar para ficar. O rei até fala assim, olha, estou fazendo bobagem, mas eu vou deixar. Um dia a mais só. Tá bom. Aí o que ela faz? Ela chama o jazão e fala para o jazão o seguinte, ai, meu querido, meu amor, eu te entendo. Eu te entendo, você tem razão, nós temos que pensar nos nossos filhos, nossos filhos que importam, nós vamos nos amar eternamente, você me ama, eu te amo, mas nós temos que pensar nos nossos filhos, você tem toda razão, você casando com o Glauci, nossos filhos terão todo o futuro garantido. Então vamos fazer o seguinte, você se casa com ela, eu vou embora, eu renuncio ao meu amor, mas pela felicidade dos nossos filhos, e vou lhe dar uma... E mais, você fica com os nossos filhos, pode ficar com os filhos, você fica com os filhos, eles vão ser bem tratados aqui no... Serão príncipes, serão tratados muito bem aqui no palácio, e só eu vou embora, não tem problema, eu me sacrifico, porque vale a pena. E mais uma coisa, para representar a minha boa vontade, eu vou doar para Glauci a minha túnica mais rica, mais maravilhosa, cheia de ouro, de pétalas, pérolas e tudo. Foi lá, pegou uma caixa bonita, fez um brulho bonito, entregou para ele o presente, ele ficou encantado, o Jasão ficou encantado, maravilhado com aquilo, foi bacana, que bom, que mulher linda, que mulher maravilhosa, que mulher compreensiva, e foi lá, chegou lá em casa, todo sorridente, oi Glauci, oi que bacana, a Medéia deu um presente para você, a Medéia se arrependeu, ela entendeu tudo, primeiro a Glauci não gostou muito, mas quando ela viu aquela túnica, maravilhosa, linda, apaixonante, o que ela faz? Ah, tá bom, então eu fico com as crianças, eu fico com a túnica, e já foi vestindo a túnica, e já foi vestindo a túnica, e se achou maravilhosa, e já saiu toda feliz, saltitante pelo palácio, maravilhosa, e deu uma volta, deu duas voltas, e começou a dar uma dor de cabeça nela, começou a dar uma dor de estômago, começou a dar uma coceira, a túnica estava envenenada, enfeitiçada, e ela morreu, crionte, quando vê a filha morta, vai lá e se abraça a filha, e morre, também contaminada, o jazão fica desesperado, diante daquela cena, fica apavorado, e corre para a casa dele, ele pega Medéia, ainda para matar Medéia, quando ele chega na casa, ele ouve o grito das crianças, e ele entra no quarto, e os três filhos degolados, mortos, Medéia mata os filhos, porque ela pensa assim, se eu deixar essas crianças vivas, elas serão perseguidas, serão trucidadas, por esse reino de vingança, então é melhor eu matar os meus filhos, para eles não sofrerem mais, ela mata os filhos, aí jazão fica desesperado, sai na área, e vê uma carruagem de fogo, subindo, e Medéia na carruagem de fogo, que era feiticeira, e fugindo dali, ele fica desesperado, pega a própria espada, e se mata, não é lindo isso, morreu todo mundo, morreu os filhos, morreu todo mundo, e o Chico Buarque de Holanda, transforma isso tudo, numa peça, e aliás, a personagem do homem, chama-se jazão mesmo, e a história de Medéia, que na peça tem um outro nome, não vou dizer, porque vocês assistirem a peça, que é linda, é uma contextualização, numa favela, que ele mostra tudo isso, que ele transforma, para os dias da peça, os dias atuais, é muito bonita essa peça, muito bonita, é um musical, muito bonito, mas enfim, o homicídio que Medéia praticou, vocês estão interessando, viram que houve um erro de tipo, não, houve um aberrácio ictus, aí, ele acabou matando, jazão, quis matar, a mulher, por erro na execução, acabou matando, o jazão não, acabou matando, o creonte também, eu poderia ver aí, um duplo homicídio, não, um homicídio, com aberrácio ictus, em unidade complexa, é um homicídio só, aumentado, por causa da morte do pai, em aberrácio ictus, eu vejo aí também, uma outra situação, que eu já vou voltar aqui, mas vamos pegar por crime, contra a moça, contra a glauce, seria homicídio qualificado? Sim, pelo uso do, meio cruel, botou veneno na roupa, a mulher se envenenou, etc e tal, mas tem mais alguma qualificadora? Leia tudo, eu acho que dá dissimulação, não é não? Dissimulação, qualifica? Qualifica também, olha que história bonita, dá para fazer um estudo de direito penal, dá para fazer um júri simulado, bonito, sobre a história de jazão, quanta coisa a gente pode tirar, desse estudo, da tipificação, do homicídio, e de toda essa situação, com essa historinha, tão bonita, e tão importante, para a história da mitologia grega, e das histórias gregas, tá bom? Mas ela matou, os filhos dela, ela matou, eu disse, para que eles não sofressem, as perseguições, e tudo mais, será que isso, num julgamento, teria alguma relevância? Eu posso avançar, mais uns 15 minutos? Para a gente fechar, pelo menos isso? Dê uma olhadinha, no parágrafo, primeiro, Olha só, o que que é isso? É qualificadora? Eu não entendi, o que que é isso? Diminuição de pena, é causa de diminuição de pena, aliás, o juiz vai observar isso aí, em que momento, no momento trifásico? Terceira fase da dosimetria, na terceira fase, ele vai verificar se houve violenta emoção ou não, o que seria então, repete aí, quais são, essa causa, específica, de diminuição de pena, quais são? Relevante, valor, social, ou moral, domínio, de violenta, emoção, logo, em seguida, a injusta, provocação, da vítima, é isso que está escrito aí? Parágrafo, primeiro, causa específica, diminuição de pena, tudo bem? Vamos lá, primeiro, relevante valor moral, relevante valor social, relevante valor moral, basta o relevante valor moral, basta o relevante valor social, eu me lembro do caso das mulheres escravizadas no Brasil, que matavam os seus filhos, para que eles não fossem escravizados, Medéia, que mata os filhos, para que eles não sofram todas as consequências terríveis, dos atos que ela praticou, eu não sei se é bem isso, mas podemos articular uma possibilidade, caracterizar o relevante valor social, o relevante valor moral, um cidadão que mata o traidor da pátria, num rasgo de indignação pública, cívica, enfim, essas circunstâncias todas serão levadas em consideração para diminuir a pena, matou alguém dolosamente, o juiz fixa a pena, no terceiro momento, causa diminuição de pena, a pena é diminuída, mas essa aqui, essa terceira circunstância, é a campeã, depois de 3 mil julgamentos, eu digo para vocês, essa é a campeã das alegações do tribunal do júri, é difícil ter um júri que não tenha isso, o advogado alega isso, alega isso, mas afinal, também, a violenta emoção, então aqui, nós precisamos olhar para isso, para ver quais são as circunstâncias que devem estar caracterizadas, e eu muita vez vejo que os advogados sabem que não está caracterizado, e vai falar meio genérico assim, superficial, faz, enrola, e eu não vejo muita vez o Ministério Público, o promotor de justiça ir lá e pegar ponto por ponto, então eu quero que vocês façam agora o papel do promotor de justiça aqui, o que esse dispositivo exige? Então é matar dolosamente alguém nessas circunstâncias, já está caracterizado, mas não é dolosamente alguém que é homicídio, vamos lá, primeiro, tem que ter violenta emoção, está dominado pela violenta emoção, tem que haver uma prova no processo de que ele estava violentamente emocionado, então se você quer construir, mostrar, não é construir falsamente não, é mostrar que aconteceu de verdade aquilo, desde lá da primeira audiência você tem que se preocupar com isso, se foi isso que aconteceu, às vezes o cliente vai lá e conta, deu um branco, fiquei apavorado, era uma coisa horrorosa, aí o cara via me amolando, espera, eu tenho que fazer essa prova, eu tenho que fazer a prova de que ele estava violentamente emocionado, eu tenho que mostrar isso para o juiz, que ele perdeu a cabeça totalmente, ele vivia, ele vivia sendo atormentado pela vítima, a vítima era um cara grande, violento, vivia perseguindo, vivia batendo nele, provocando, e aquela emoção toda foi crescendo, 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 chegou aquele dia do fato, ele entrou no bar, o cara deu uma batida no boné dele, e ele perdeu completamente o controle, perdeu completamente o controle, pegou a faca e deu 258 facadas no sujeito, isso não é meio cruel, excelência, o promotor está dizendo que isso é meio cruel, não é, ele estava desnorteado, ele estava completamente descontrolado, violentamente emoção, e é lógico que ele vai dizer para o juiz, ah, eu perdi a cabeça completamente, não sei o que eu fiz, fiquei tão nervoso, estava apavorado, desnorteado, eu nem vi o que estava fazendo, quantas facadas foram, eu nem sei doutor, eu fui fazendo, aquele sangue voava para todo lado, cada vez eu ficava mais alucinado, nem lembro direito o que aconteceu, tem que fazer a prova da violenta emoção, as testemunhas, como é que ele estava, ele estava transtornado, parecia um maluco, parecia um louco, parecia um demônio, estava completamente descontrolado, tem que mostrar isso, e o promotor vai exigir essa prova, vai tentar perseguir, sabe que não existe, o cara estava calmo, tranquilo, tomou uma cerveja, depois foi lá, o embate vai ser esse, mas quando foi que a vítima provocou, tem que ter a provocação da vítima, atenção, tem que ter a provocação da vítima, a vítima provocou, a vítima foi lá, bateu no boné, mas bateu no boné, é, porque se for agressão, dá a legislação de defesa, não estamos falando de legislação de defesa, em agressão, estamos falando de provocação, provocação, provocação é menos do que agressão, então houve uma provocação, a vítima provocou, e aí, essa provocação tem que ser injusta, sem motivo, sem razão, provocação injusta, e aí então, logo em seguida ele reage, há um mês depois ele foi lá e amarrou, espera aí, há um mês depois não dá, a vítima provocou realmente, foi injusta, mas há um mês depois ele foi lá, deu um tiro na vítima, mas espera aí, não, tem que ser bate e pronto, sabe o que significa logo depois? logo depois significa logo depois, bateu, levou, é isso que ela, há uns doutrinadores que falam assim, logo depois significa logo depois, logo depois, logo depois, não dá, não dá para explicar, é logo depois, é logo em seguida, imediatamente, fez, levou, ou seja, provocou, deu aquele desnorteado no sujeito, ele fica completamente alucinado, vai lá e dá 10 facadas, não, mas a vítima foi atingida por 258 facadas, isso é meio cruel, pode não ser, pode ser exatamente o contrário, o número excessivo de golpes, a violência do golpe, da reação, pode ser indicativo, de que houve violenta emoção, pode ser, pode se caracterizar um meio cruel, mas pode também, caracterizar, uma violenta emoção, Há uma passagem de Kant, que ele faz uma diferença, ele fala sobre a emoção e a paixão, a paixão, a paixão é como um charco que cava seu leito no solo paulatinamente, isso é paixão, uma pessoa apaixonada, aquela pessoa que vai o sentimento, vai tomando conta, vai tomando conta, vai encharcando, é como um charco que cava no leito, cava no solo seu leito paulatinamente, vai encharcando, vai encharcando, e a emoção é uma explosão, é uma torrente que rompe o líquido da continência, nós temos uma continência, freios inibidores, de repente aquilo explode, de uma forma, Nelson Gria fala isso com uma beleza, quem é penalista, leia esse trecho do Nelson Gria, 121, parágrafo fumeiro, essa descrição vale a pena a leitura disso, o brilhantismo com que ele descreve isso, ele diz até que, que a pessoa, submetida a uma violenta emoção, sobre o domínio de violenta emoção, é como um cocheiro numa carruagem, tomada por bons cavalos, mas o cocheiro bêbado, é uma carruagem levada por bons cavalos, mas tendo a boleia, um cocheiro bêbado, é essa a expressão, os cavalos são bons, você tem o domínio seu, das suas atitudes, você tem boa formação, etc e tal, mas de repente aquilo, se transforma em tudo, explode, de repente, e uma violenta emoção, sobre esse domínio da violentação, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ele mata alguém, essa é a campeã das alegações, a violenta emoção, que é uma causa de missão de pena, tudo bem? Então para a gente encerrar a reflexão, agora a pergunta definitiva é essa, é compatível, que é o chamado privilegiado, homicídio privilegiado, aliás eu estava até esquecendo de dizer, que aqui no relevante valor social, relevante valor moral, eu posso colocar a eutanásia, eutanásia, a eutanásia tem sido caracterizada como relevante valor moral, relevante valor social, eu mato uma pessoa, um familiar, uma minha mãe, meu pai, meu irmão, uma pessoa do meu filho, uma pessoa da minha família, eu mato para que ela não sofra mais, a eutanásia é claríssimo, exemplo de homicídio privilegiado, privilegiado não é privilégio social, é privilégio no sentido de que a pena será diminuída, tudo bem gente? Então a pergunta que nos resta é essa, é possível que o homicídio seja ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? Como advogado você vai dizer que não, vai brigar com o juiz, vai dizer que é um absurdo, que não é possível esse negócio, alguns dizem que não, pelo simples motivo, por um simples motivo, qualificadoras estão no parágrafo, e o privilégio está no parágrafo, então só vale para o caput, porque se valesse para o parágrafo segundo, ela estava no, seria invertido, seria parágrafo primeiro qualificador e parágrafo segundo, não é? Que aliás foi o que eu fiz aqui, eu fiz caput, fui para a qualificadora, depois voltei para o, se o legislador quiser, que a violenta emoção, etc, valesse para as qualificadoras, tinha colocado lá embaixo, e não em cima, bom, esse é um argumento, pode usar esse argumento, vai para a briga, pode usar, é uma fórmula, há outros que dizem que não, que essa situação geográfica, assim, essa colocação aí, da um para cima, outro para baixo, não, é perfeitamente possível, eu falar em homicídio privilegiado, e qualificado, e qual seria o truque, então, sugerido pelos doutrinadores, é o seguinte, a circunstância, essas circunstâncias aqui, são todas subjetivas, correto? Todas de caráter pessoal, todas subjetivas, tudo bem? Acompanhando? Olha lá, relevante valor social, relevante valor moral, domínio violento, é tudo pessoal, é subjetivo do domicílio, quando a qualificadora, for também subjetiva, é incompatível, é incompatível, é incompatível, essa, essa é uma, uma hipótese, primeira hipótese, não é compatível, porque está, sim, para baixo, segunda, é compatível, mas desde que seja meramente objetiva, porque se for subjetiva, não é, por exemplo, você não, você, seria compatível, motivo fútil, e violenta emoção? subjetiva, eu acho que não, sub, não, vamos seguir o raciocínio, o raciocínio é o seguinte, a gente pensar no raciocínio, as qualificadoras subjetivas, são incompatíveis, compatíveis com o subjetivismo dessa causa de munição de perna, motivo fútil, é compatível? Olha lá gente, se a qualificadora for subjetiva, ela é incompatível, mas sabe, o motivo fútil é subjetivo? É incompatível, é incompatível, então não existe, segundo essa teoria, o motivo fútil, é incompatível, com o parágrafo primeiro, sempre que houver parágrafo primeiro, não pode ter motivo fútil, motivo torpe, é compatível? Por exemplo, pode ser relevante valor moral e motivo torpe? Não pode, não pode ser uma coisa subjetiva, por relevante valor moral, e subjetiva por motivo torpe, não dá, agora, se a qualificadora for objetiva, aí pode, por exemplo, emboscada, fogo, meio cruel, se ela for objetiva, é compatível, então eu posso falar, em relevante valor social e fogo, relevante valor moral e asfixia, domínio de violenta emoção, e meio cruel, o que é objetivo, qualificadora objetiva, é compatível com o subjetivismo das, do parágrafo primeiro, está clara essa ideia? Está clara essa ideia? Medeia então, o passo da medeia então, é assim, só que eu vou em frente, se isso, isso, exatamente, então seria compatível, porque é meio cruel, mas é compatível com a dissimulação, então podia ser compatível com violenta emoção, relevante valor moral, etc. Mas, vamos para uma terceira hipótese, alguns doutrinadores que dizem o seguinte, prestem atenção, quando a qualificadora for subjetiva, ela é incompatível com o privilégio, correto? Certo. Mas todas as qualificadoras são subjetivas. É, eu estou tentando dizer que... Nenhuma, segundo esses doutrinadores, Hermínio Marques Porto, por exemplo, que escreve sobre júri, ele fala assim, todas as qualificadoras são subjetivas. Não existe qualificadora objetiva. Isso é uma criação, uma maluquice, não existe, dizem eles, né? E eles dizem o seguinte, por exemplo, o fogo, o fogo é objetivo? Não, o fogo só caracteriza quando é meio cruel. Ou seja, quando eu quero proporcionar à pessoa uma crueldade, um sofrimento atroz, ou seja, é subjetivo. E aí você vai elencando, você percebe, eles dizem, né? Se vocês fizerem uma análise de todas as qualificadoras, vocês perceberão que todas elas são subjetivas. Logo, todas são incompatíveis. Então, segundo uma doutrina, não existe, não existe qualificadora com, não existe qualificadora, primeiro, não existe qualificadora com privilégio, porque o privilégio está para cima. segunda teoria, a qualificadora só é compatível com o privilégio se for objetiva. As subjetivas não são compatíveis. Terceira teoria, não existe qualificadora objetiva, todas são subjetivas, logo, todas são incompatíveis com o privilégio. Posso dar a minha opinião? Então não existe crime qualificado ou privilegiado, né? Segundo essa teoria, não. Mas segundo a teoria, a outra teoria, existe. Se for objetiva, é. E podem ver que toda discussão é essa. Vocês vão encontrar vários acordos assim. A qualificadora é objetiva, portanto, ela é compatível com o privilégio. Por que que isso é relevante no júri, doutor? Porque lá na hora dos quesitos, eu voto o privilégio antes. Então quando os jurados afirmam o privilégio, eu ponho em votação ou não as qualificadoras? Se eu for da teoria de que as objetivas são compatíveis, eu vou colocar em votação as objetivas. Se eu for um juiz da teoria de que todas são subjetivas, eu não coloco nenhuma em votação prejudicada. Reconhecer o parágrafo primeiro está prejudicado. Veja como é relevante isso. E você como advogado ali no momento da sala secreta, você tem que pular. Reconhecer o privilégio. Eu vou colocar em votação as qualificadoras. Não é porque eu protesto. O senhor não pode colocar em votação porque eles reconheceram o privilégio. Por quê? Porque as qualificadoras são todas subjetivas e são incompatíveis. Aí o promotor, o promotor, não, não é não, ele está errado. Aí pronto. Então prepare-se, né doutores, para o embate, prepare-se para o focho. Mas como é que eu resolvo, isso eu vou contar para vocês, qual é o truque. Como é que eu entendo que deva ser resolvido isso? Eu esqueço essa discussão toda. Eu não levo em consideração essa história aí de objetivo a subjetivo. Sabe o que eu faço? Eu pego os fatos de uma e de outra e coloco uma do lado da outra. e olho, leio os dois e vejo se é compatível. O fato revela se são compatíveis. Eu não me lembro de uma certa vez, eu não votei a qualificadora, eu não votei a qualificadora porque foi reconhecido o privilégio da violenta emoção. O tribunal reformou, dizendo, não, é objetiva, tem que votar. Ficou a coisa mais esdrúxula do mundo a votação. porque era assim, mais ou menos, o sujeito tinha votado, tinha, ele votou, foi motivo qual é o jeito, mas ele tinha meio cruel, não usou meio cruel, depois embaixo, a descrição que ele fazia da forma como foi a qualificadora era uma coisa completamente incompatível, não batia. O cara tinha que viver duas vidas para fazer duas coisas completamente diferentes. Ele não batia. Você lia uma história, lia outra história, não dá. Quando os jurados afirmam uma coisa e afirmam a outra e não bate, como é que faz? Ou ele fez uma coisa ou ele fez a outra. Não é possível. Aí fica fácil entender. O cara não pode ter agido por relevante valor social ou por relevante valor moral para salvar os filhos e depois por motivo fútil. Não dá. As coisas não batem. Esqueçam a teoria, essa teoria complexa toda e atentem para os fatos descritos no quesito, na qualificadora que vai compor o tipo penal. Isso fica muito claro. Aí nós vamos para a última discussão para fechar o assunto do feminicídio. Existe feminicídio, eu posso reconhecer o privilégio e depois reconhecer o feminicídio? Pode porque o feminicídio é objetivo. Aí fica aquela discussão se o feminicídio é objetivo ou subjetivo. Pare. É possível ter um feminicídio por motivo torpe e feminicídio também? Um homicídio por feminicídio e motivo torpe? Se os dois são subjetivos, pare. Coloque os fatos na mesa. Leia um, leia o outro. Vocês vão ver claramente se são compatíveis ou não. Mas prepare-se para o embate jurisdicional porque no embate jurisdicional o que tem prevalecido prevalecido é essa concepção. Qualificadora objetiva é compatível com o privilégio. Qualificadora subjetiva é incompatível com o privilégio. Esse, de forma geral, tem prevalecido assim. Mas é perfeitamente possível enfrentar e superar esse entendimento, principalmente se vocês mostrarem que os fatos são incompatíveis. Tá bem? Bom, eu acho que nós pelo menos abordamos o que havia de principal do homicídio. Nós vamos partir agora para os três últimos tipos penais. Os outros crimes que estão faltando que nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. 123, 122 e o abortamento 124 a 128. Tá bem? Eu achei até que dava para avançar mais hoje, mas eu prefiro ir devagar e ir pautando isso. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos para 122, 123 e 124 a 128. Tá bem? E se houver depois uma outra oportunidade, eu volto para conversar com vocês numa outra aula, se sobrar um tempo, no calendário de vocês, para falar sobre o procedimento do júri para aplicar tudo isso. Tá bem? Mas eu acho que vai dar pelo menos para acabar com os crimes contra a vida na próxima aula. Boa semana para vocês, bom descanso, bom trabalho e até sexta-feira que vem nesse mesmo bate-horário nesse mesmo bate-canal. Tá bem? Obrigado, gente. Parabéns para vocês pela exposição. Obrigado. Ufa, gente.